E olha, hoje é o dia mundial do diabetes e campanhas de conscientização alertam para o aumento de casos no Brasil. Quem observa a velocidade e a precisão nos golpes deste tetracampeão mundial de Karatê, nem imagina que a maior luta dele foi contra a glicose. A adaptação do esporte foi relativamente difícil na época, porque há 29 anos atrás, quando eu descobri que era diabético, eu já praticava Karatê. E o grande problema foi na adaptação da questão da insulina. O desempenho de uma atleta de alta performance depende da glicose, um combustível fundamental para fornecer energia aos músculos. Diabéticos tipo 1, como Daniel, não produzem insulina suficiente para levar glicose ao sangue e produzir energia. Dados da Federação Internacional de Diabetes apontam que mais de 420 milhões de pessoas no mundo têm a doença. E esse índice pode ser ainda maior. Em 40 anos, a taxa global entre os adultos quase duplicou. E nesses casos, sedentarismo, sobrepeso, obesidade e alimentação inadequada formam o combo ideal para o diabetes tipo 2, que já representa mais de 90% dos diagnósticos da doença. A ciência ainda não chegou a conclusões convincentes quanto a ações eficazes para a prevenção do diabetes tipo 1. Por outro lado, em relação ao diabetes tipo 2, nós sabemos que medidas comportamentais, como perda de peso, melhora da alimentação e atividade física, além de alguns medicamentos, têm sim um potencial de prevenir o surgimento desse tipo de diabetes. Mesmo em meio aos perrengues provocados pela doença, Daniel sabe bem como apreciar o doce sabor da vitória. Já tive que enfrentar hipoglicemias severas, já lutei com a glicose um pouco mais alta, mas isso tudo aí é parte do aprendizado que a diabetes e o esporte nos trazem. Isso aí. Obrigado.